Senhoras e senhores, hoje é uma data magna, data magna porque na data de hoje, há tantos anos atrás, né, nascia aquela criança que na Pia Batismal recebeu o nome de Marinette. Marinette foi crescendo, foi grotando, foi estudando, foi crescendo, casada e tal, mãe de família. Hoje, Marinette encontra-se cercada de pessoas amigos, familiares, filhos e netos e amigos para festejar seu adversário natalista. Eu gostaria, nessa oportunidade, Marinette, ser um grande orador, vai, em rápidas palavras, saber expressar tudo aquilo que você tem de mim. Mas como assim não acontece, o coração fala mais alto. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida, o cerco de felicidade, você com seus filhos, netos e novas, amigos e parentes que compareceram aqui para festejar tão auspiciosa data. Deus te abençoe lá, abençoe lá de todo mundo que hoje compareceram aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém! 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 Tchau, tchau, tchau.